Faz o convite. Estou iniciando no Instagram também. Vou entrar aqui nos dois ao mesmo tempo. Oi, gente! Boa noite, boa noite! Estamos ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook. Tenho um imenso prazer aqui de receber um convidado muito especial. Primeiramente, gostaria que vocês me falassem se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui se estou aguardando. O Matheus Santos. Deixa ele entrar aqui, que eu faço uma pequena apresentação dele. Matheus, você já conseguiu entrar no meu Instagram? Desceu, apareceu. É o Instituto Constelações. Você precisa fazer o pedido para eu te aceitar. Você fez o pedido? Fiz. A Instituto Constelações. Fiz, fiz. Agora é o que eu vi aqui. É porque várias pessoas fizeram ao mesmo tempo. Então, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por favor, me digam aí se vocês estão me vendo. O Matheus está entrando aqui também no Instagram. Está me ouvindo bem aí, Matheus? Estou ouvindo bem. Beleza. Está? Espera aí. Eu acho que está com eco. Deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar o volume. Baixa aí também. O pessoal está ouvindo bem aí no Instagram? Está me ouvindo bem, Matheus? Estou vendo bem. Beleza. Vamos ver o que é que o pessoal fala aí. Se está com eco, se não está. Eu senti um pouquinho de eco. Já baixei completamente aqui. Gente, muito boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O som está legal? Ah, que bom. O pessoal no Instagram disse que está legal. Então, maravilha. Porque no Instagram, normalmente, é que dá essa bronca de eco. Mas que bom que não está dando eco. Então, nós estamos aqui nessa semana onde eu estou entrevistando alguns consteladores. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Matheus Santos. Já fiz uma entrevista com ele muito especial lá em São Paulo. Um conteúdo que eu considero extraordinário. E é sobre um tema. O Matheus traz um tema que eu acho também extraordinário, que é essa questão da passagem, essa questão da morte. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso aqui. E eu vou fazer uma pequena apresentação do Matheus e ele depois pode complementar, falar um pouco do trabalho que ele desenvolve. E aí a gente vai entrar falando dessa dinâmica extraordinária criada pelo Bertie Helle, que são as constelações familiares, que é uma ferramenta sistêmica que eu considero extraordinária e que possibilita a gente conhecer mais sobre nós mesmos, os emaranhamentos, os enredamentos da nossa história familiar, possibilitando que a gente evolua como seres humanos e possibilitando também que a gente leve a nossa vida para um outro nível de evolução, de serem pessoas mais saudáveis, entrando num processo de crescimento pessoal e contribuindo também para um mundo melhor a partir da nossa transformação. Então, o Matheus, que é o nosso convidado hoje aqui, ele é biomédico especializado em cirurgias extracorpóreas e assistência circulatória. E aí a gente vai estar falando sobre essa questão, sobre que amor é esse que conhece a despedida, que reconhece a despedida. E, Matheus, eu gostaria primeiro de agradecer a sua participação aqui. Vamos ter uma noite com conteúdo extraordinário que vai ser útil para muitas pessoas que vão estar nos vendo aqui. E eu gostaria que você inicialmente falasse como é que você chegou nas constelações, qual a importância da constelação na sua vida e como você entende esse processo, esse tempo maravilhoso, acessado pelo Bert Helling, que são as constelações familiares. Legal. Grato. Boa noite a todos. Boa noite, Mora. Grato pelo convite. É uma honra e uma satisfação auxiliar e fazer parte, divulgando de algum modo o conhecimento da constelação familiar que tem auxiliado muita gente. Eu digo assim que nós, consteladores, não podemos garantir para o cliente um resultado, mas que a constelação familiar tem ficado conhecida justamente pelos seus resultados. Então, eu conheci as constelações através de um convite do meu pai. que o meu pai ficou sabendo das constelações e aí ele me deu de presente de aniversário às constelações e eu, por ser muito cético, comecei, cheguei lá e vi aquelas coisas diferentes, aquelas coisas estranhas acontecendo. E quando eu percebi que eu tinha uma sensibilidade, que eu tinha essa... Eu percebi o campo, aí eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio. E desde então, investi em informações, investi em conhecer o Berte e tal, mais próximo possível que eu pudesse, de acompanhar o Berte, de acompanhar o desenvolvimento das constelações dele quando eu cheguei. Então, assim, eu procurei pessoas próximas a ele, procurei o próprio Berte, o nosso filho. E vejo que, de jeito que o Berte falava, que a constelação familiar, a constelação familiar é uma coisa para se aprender, a constelação familiar. A gente cresce com ela, a gente cresce dentro da constelação familiar. Como é que é isso, né? Eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de dar, assim, frases que soam fanáticos, né? Ou pelo menos fanáticos. Crescer junto é porque a constelação é uma ciência dos relacionamentos. É uma ciência, um conhecimento desenvolvido, né? Que o Berte percebeu de como é que funcionam os relacionamentos. O que está por trás disso? Quanto dos nossos relacionamentos está dentro de uma alma? E a alma, que a gente diz na constelação, é a alma no sentido religioso da palavra, que eu tenho uma alma. Mas é a alma no sentido da origem, da palavra de ânimo, de dívida. Então, quanto disso tem dentro da minha vida? Então, eu, conforme que vim conhecendo a constelação, percebendo o efeito da constelação em mim, na minha vida, como algo, um recurso de uma filosofia para que eu possa auxiliar os meus relacionamentos. Eu quis aprender para aplicar para as pessoas. Para que as pessoas tenham acesso a isso, dentro do que elas precisam, dentro do que elas procuram, para que elas também encontram o recurso para se desenvolver, para melhorar os seus relacionamentos e encontrar a paz. A paz que a gente, muitas vezes, tanto fala, mas que é a paz que, em termos, a gente pode ter, não só como palavra, mas sentido dentro dos nossos relacionamentos. E aí tem uma série de caminhadas, uma série de explicações, de atividades. Eu sou biomédico de formação com uma especialização de circulação extracortória, como você disse, participo de transplantes, participo de assistências circulatórias que são utilizadas, indicadas em pacientes com falência cardíaca e pulmonar ou cardíaca ou pulmonar. Então, eu considero que nós, essas pessoas que estão tratando dessas coisas, estamos na última linha, estamos na linha entre o que vive e morre. Então, a gente vê, em um estado, pessoas que não conferem, pessoas que morrem. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque a gente tem acesso tanto ao lado profissional, a gente vê como isso atua em nós, os profissionais, que estão ali lutando para, muitas vezes, deixar uma pessoa riva, e como isso atua na família. Como isso atua, às vezes, em uma criança, em um bebê, que tem uma cardiopatia congênica e não consegue atravessar por uma cirurgia, como isso afeta toda uma família. Então, o conhecimento da constelação acaba alinhando-se a qualquer área que a gente utiliza na nossa vida porque tudo o que a gente vive, todo o momento, nós estamos conectados a relacionamento. E é isso que é a constelação familiar, conhecer esses relacionamentos. É isso. Legal, Matheus. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da tua profissão, você que trabalha dentro desse contexto, contribuindo para as pessoas nesse processo de passagem. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco desse teu trabalho. A gente vive numa sociedade, no mundo ocidental, onde a morte continua sendo um grande tabu, lidar com a morte. Apesar de ser a única coisa certa que nós temos na vida é que todos nós vamos morrer, mas nós não temos nenhuma preparação para isso. Quando eu estive na I, 2010, fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista. E aí, eu aprendi um pouco do treinamento para a morte que os budistas fazem. Então, eles têm um treinamento em várias etapas para morrer. Eu acho aquilo muito interessante. Ou seja, é uma cultura de preparação para a morte como sendo algo inevitável. E até na hora da morte, eles estão emitindo boas vibrações, no sentido de que aquilo é a melhor maneira de você fazer essa transição. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua... Que você falasse da sua experiência com a morte e como é que... Onde é que as constelações entram nesse campo aí? De que forma o trabalho das constelações podem contribuir para as pessoas que estão vivendo uma experiência dessa, com perdas, ou que querem se preparar também para essa transição dentro de uma abordagem onde as pessoas possam vivenciar isso numa perspectiva de menos sofrimento, de uma compreensão, ou seja, de algo que é inevitável, como é que a gente pode conviver melhor com isso? É. Não é uma coisa assim... Realmente, não é uma coisa simples, não é? Porque, olha só, o que você disse, bem-vindo, o que não é fácil para as pessoas me ouvir. Algumas pessoas consideram isso, como se eu disse, uma passagem, acreditam que existe algo em outro plano, em outro também soube essas pessoas, como é que eu acredito que tem essa passagem, mas não é uma coisa muito simples, porque existem muitas inseguranças do que vai acontecer. E aí, acabou. Dentro de nós, existe um instinto de sobrevivência, de sugerir, e, de repente, a gente não tem mais esse acesso a essa experiência material. Não é uma coisa que eu imagino tão simples. Então, muitas vezes, quando a gente vê um leito de um paciente que está próximo de falecer sem uma sedação, isso é muito calmo. É difícil. É um leito que a pessoa se interessa. Não consigo traduzir isso, porque é o único daquela pessoa. Então, hoje em dia, muitas vezes, quando o paciente está próximo de falecer, os médicos colocam para dormir para facilitar essa transição. Mas é uma transição. E isso também é um trauma. É o grande trauma da minha vida. entende? Porque na nossa vida é isso que você diz. Ele já nasce no caminho da morte. Ele já nasce sabendo que vai morrer. E existem esses conhecimentos, essas ciências que dão ferramentas para as pessoas se prepararem para isso. Existem. mas na nossa vida, isso já é uma coisa mais da nossa vida, ela já é feita de pequenos traumas. Esses pequenos traumas, na verdade, são preparações para o grande trauma, que é a morte. Então, quando a gente perde alguém em relacionamento acaba, quando a pessoa sai do emprego, todas essas pequenas experiências difíceis para a gente são preparações de perdas, da maior perda que é a morte. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento de casal, isso acontece. Quem tem relacionamento amoroso, tanto heterossexual como homossexual, quem tem esse relacionamento, muitas vezes passa por situações onde acaba tendo uma separação, um término de relacionamento, um tempo, tudo isso, são separações da alma, são pequenas mortes, que são esses ensaios preparados para o grande separação e a própria morte. Algumas vezes, a gente, como ajudante, nós, como ajudante, pela profissão, não tem muito que a gente fazer a não ser acompanhar a pessoa até a porta. Sabe? A gente, muitas vezes, quer segurar essa pessoa na vida, quer que essa pessoa fique de todo jeito na nossa vida, mas, algumas vezes, o que nos resta é conhecer um ambiente agradável, um ambiente possível onde essa pessoa possa atravessar essa porta para o nome. fazer essa grande separação, esse grande trauma. Isso é uma das coisas interessantes que o Bete falava, que os traumas são as separações que nós vivemos. Então, tudo aquilo que a gente vivencia como trauma é uma separação. Quando a gente bate o braço e machuca o tecido, a gente traumatiza. algo dali pode se a gente nasce um irmão com uma mãe e uma nova vida que surge, existe ali um trauma. É muito interessante isso, porque a mãe se divide em dois filhos. Então, tudo isso são separações. Isso é uma coisa tão interessante, a meu ver, que na nossa sociedade, a gente entende que tudo aquilo que nos separa é ruim, é mal. E é por isso que se usa isso como uma força diabólica. Tem os diabos aquilo que separa. Então, tudo isso são, na verdade, movimentos da vida. E, às vezes, as pessoas entendem que a morte é o contrário da vida. A morte não é o contrário da vida. O contrário da vida é o maciamento. entre o nascimento e a morte e o que existe é toda a vida. O que existe é toda a vida. Acho que é isso. Essas são as condições da vida. Por aí. O Matheus, o som está um pouco... Você está usando dois microfones, dois fones de ouvido? Estou. Não sei se você botando... O som o pessoal está reclamando que não está te ouvindo bem. Está um pouco baixo. Não sei se você... Baixo. botando dois e segurando... Melhorou? Bota o outro fone. Oi? Vê se melhorou. Parece que melhorou um pouco agora. Melhorou? Melhorou. Melhorou um pouco. O pessoal está dizendo que minha imagem está ruim. Você está me vendo bem aí? A minha também está... A sua para mim está um pouco... Não está com boa nitidez. dublada? Não está vendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui minha internet. Deixa eu... Deixa eu botar outra rede aqui. O som está muito bom. O som está bom. O som está ok. O som está ok, Wallace. É. Está ok, né? Está. Eu troquei de rede agora. Vamos ver se melhorou. Melhorou a imagem? Melhorou. Está melhor a imagem? Está melhor aí para vocês, gente? O zoom está bom para mim. É. Está ok, né? Melhorou para vocês aí no Instagram, gente? Está melhor? Eu troquei a minha rede aqui, né? Sem nitidez, que estranho para mim. Mas está bem legal. Está perfeito a imagem. Está vendo? Está legal. É. Eu tenho internet rápida aqui, mas no Brasil a gente não pode confiar na internet. Estou 120 mega aqui, mas olha só. Não está vendo bem. Ô, Matheus, eu gostaria que você tocasse em um outro ponto que é muito delicado, dentro dessa abordagem sistêmica, que é... e que está acontecendo muito no mundo hoje, que é o crescimento do percentual de suicídio, né? Nós temos hoje o Brasil aí, eu acho que é o segundo lugar entre 15 e 29 anos, o Brasil é o segundo, o maior índice do mundo em suicídio, né? Sim. E é outra coisa que leva um sofrimento muito grande para as pessoas envolvidas nesse processo todo, né? Naturalmente, a pessoa que está, que é levada a tirar a sua própria morte, ela está também em um estado de angústia profunda. Então, eu gostaria que você falasse da tua experiência sobre o suicídio e trouxesse também um pouco da abordagem antossistêmica do Berti aí, dentro dessa compreensão do que é o suicídio, né? De forma que as pessoas que possam estar vivendo algum drama familiar nesse sentido possam ter uma compreensão maior disso. É, realmente, é um assunto muito delicado mesmo, assim, eu não tenho uma pretensão de ser a maior autoridade no assunto, mas, dentro das constelações, a gente aprende como lidar, como é que a gente vai fazer. Então, assim, eu tenho a minha visão pessoal dentro das constelações familiares porque eu vejo, assim, que existe, dentro, desde o nascimento da pessoa, existe uma linearidade que a gente segue que é a nossa vida. Existe um movimento que impulsiona nós para a vida, né? E isso vem através de quem? Através dos pais. Os pais são, até meu pai usa assim mais, eu acho muito bonito, é como se a mãe fosse o arco e o pai acorda e o pai impulsiona o filho para o mundo. Então, a união dos pais é quem dá esse impulsionamento para a vida. E uma pessoa que não está em sintonia com a força que a impulsionou, dificilmente ela consegue atingir o alvo. Entende? Então, começa aí reconhecendo os nossos relacionamentos primordiais, sabe? Não é que a pessoa que tem tendências suicidas ou tem desejos suicidas ou comete um suicídio dentro da visão da constelação familiar, não é que ela seja uma pessoa fraca, não é isso. Existem alguns fatores sistêmicos dentro disso que eu vou explicar ao longo do que eu for falando, tá? mas primordialmente a formação do nosso caráter do indivíduo se dá com a relação com o pai e com a mãe. Isso é fundamental. Hoje em dia, por exemplo, dentro de estudos de epigenética que são estudos que avaliam alterações genéticas de acordo com a influência do meio, eles veem que filhos que não são tão bem cuidados ou tão filhotes de ratos que não são lambidos pelas mães ratas têm uma maior alteração genética e isso resulta em maior taxa de violência, de insegurança, de diversas outras com vícios, sabe? Então, a primeira coisa em relação ao suicídio que eu vejo é reconhecer os nossos relacionamentos primordiais. reconhecer a origem do que a gente é. Isso é ruim? É bom? Foi difícil? Não foi? Foi traumático? Fiquei com a minha mãe? Conheci a minha mãe? Não? Primeiro é reconhecer e aí depois é ver o que a gente vai fazer com isso. Então, assim, existe todo esse movimento de uma certa forma até mundial, né? De suicídio, existe toda uma tendência aí por diversas causas, mas normalmente pega nas pessoas que têm algum fundo sistêmico que têm algum fundo sistêmico para isso. Claro que se a gente for olhar para cada um de nós dentro de famílias em duas, três, quatro gerações existiram destinos difíceis, existem pessoas que morreram, existem pessoas que suicidaram até, né? mas quando a pessoa percebe como ela é, quais as relações a compõem, ela tem alguma chance de buscar um destino diferente daquilo. Entende? Então, assim, se tiver muito ruído, vocês me falam, tá? Eu estou de férias aqui, as pessoas estão passando lá, tá? Cada vez aumenta mais o número de pessoas que se matam. Olha, a quantidade da humanidade vem crescendo, né? Em números absolutos. Agora, existem diversas causas, a gente pode falar de diversos pontos de vista, né? Por que as pessoas estão se matando? Uma das coisas, uma das coisas que eu posso dizer para vocês hoje, né? É que é o seguinte, a humanidade passa por ciclos e existem momentos em que as coisas ficam muito difíceis. Existem momentos onde as coisas ficam mais fáceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis. É um ciclo. Nós passamos por uma grande guerra há 50, sei lá, acabou, né? E depois dessa guerra, a gente que vai para a Alemanha lá fazendo formação com o Berth, a gente tem muito contato com alemães pós-guerra. E eles contam de como foi difícil isso. Até uma vez uma pessoa me disse, uma senhora me disse se a gente estava num restaurante no diesel e ela disse que vocês estão com fome? Não está, vocês não sabem o que é passar fome. Na minha infância, a gente comemorava de encontrar uma batata no fome, que era o que tinha para a família comer. Os brasileiros nordestinos, eles têm isso mais próximo deles, mas esses tempos difíceis fizeram essas pessoas mais fortes. Hoje nós vivemos um tempo, é 75 anos atrás, hoje nós vivemos um tempo onde nós temos muitas facilidades e nós, como pais, muitas vezes não queremos que nossos filhos sofram as coisas que nós sofremos. Nós queremos facilitar a vida deles ainda mais com informação, com conforto. E quando esses jovens, essas crianças que não conseguiram ter um peso da vida, se frustrar na vida, eles se frustram, isso é muito pesado, é algo novo para eles. É como se fossem as pessoas saindo da caverna e veem que a vida tem um peso no mundo aí fora. E isso é uma das coisas que para a pessoa quando ela sente esse peso, fica difícil de ver. Esse é um ponto, tá? Nós vamos ter diversos pontos, mas esse dificílio é um. Então, muitas vezes, para os pais que tiveram essa sessão, isso é um conselho. Frustrar os filhos um pouco, dizer um não, é uma maneira até controlada de dar um peso para esses jovens, para essas crianças, para sentir que a vida precisa de força para crescer. A gente precisa de força para aguentar as dificuldades da vida. Um não da namorada, um não do namorado, entende? Um não que um pai dá ou um zero, uma repetição de ano na escola, e assim vai. Isso é um ponto, tá? Vamos lá. Próximo ponto. Relacionamento com o pai e com a mãe. Hoje, na nossa vida, muitos de nós, pelo esse ritmo que a sociedade nos impõe da necessidade da gente crescer e buscar mais e além e tal, muitas vezes nos retira da nossa casa. E não só retira da nossa casa, porque às vezes nós estamos dentro de casa, mas retira a nossa presença de espírito, presença mesmo com os nossos familiares. E isso tem uma repercussão na alma dos filhos. É mais fácil deixar um filho no celular, no videogame, no Netflix, do que jogar um jogo de tabuleiro, para ele encontrar um momento para um jogo de tabuleiro, para contar a história e essas pequenas experiências, vamos dizer assim, memórias afetivas que a gente cria neles, são pequenos tesouros que nós vamos ir dando para os nossos filhos. E isso, independente da idade, pessoas mais velhas com filhos maiores têm condição de criar essas riquezas para os seus filhos. Então, isso é um outro ponto. Claro que, por exemplo, dentro de um seminário de constelação, num workshop de constelação, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Aqui numa live, como são muitas coisas, você vê que eu vou ainda falar de algumas, mas a gente tem que passar superficialmente. E dentro da constelação familiar, cada caso é um pádio. A gente fala dos padrões, mas os casos, a individualidade, a personalidade é única. e a gente leva isso em consideração. Então, e outra coisa, às vezes, dentro do casal, o casal fica junto, mas não consegue ficar por inteiro. Algo, por sua própria história, por seu próprio fundo sistêmico, algo que aconteceu na sua família, uma pessoa que perdeu o amanhecer, por exemplo, retira ela dos relacionamentos. e é uma dor, é algo que toca dentro dessa pessoa, que é uma dor tão forte que toda oportunidade que ela tem de sentir um amor, isso gera nela um gatilho da falta de quem ela mais ama e não pode ter. E aí, retira ela de dentro do relacionamento e isso, consequentemente, faz com que as pessoas que vêm depois sintam essa ausência. entende? Esse é um outro ponto. E existem os fundos sistêmicos que são do amor que adoece, que eu acho isso assim brilhante. Porque, por exemplo, uma mãe que tem um aborto, algo dela, algo dessa mulher morre com aquele filho que não pode se desenvolver e inconscientemente por amor àquele filho que não nasceu, ela começa a vibrar na alma uma frase. Eu te sigo na morte, meu filho. E isso faz com que ela tenha atitudes dentro da vida dela que façam com que ela borra aos poucos ou tire a própria vida. Isso pode ser a origem sistêmica de um suicídio, por exemplo. Pode ser, sabe? Pode ser a origem sistêmica de uma depressão. Pode ser. E um filho, um filho de uma mãe que perdeu um filho, pode ver um outro filho vivo, querendo a mãe em risco, querendo inconscientemente morrer, ele diz, mamãe, eu faço por você. Antes morra eu, antes sofra eu, antes eu não me desenvolvo do que você. E aí, dentro dessa criança, gera dentro dela uma série de sentimentos, às vezes até sentimentos adotados daquele irmão que não é visto, que não é falado. Então, por exemplo, uma pessoa identificada com aborto, muitas vezes ela sente os mesmos sentimentos que um aborto tem, ou seja, eu não sou visto, mesmo que eu tenha, esteja no meio de uma multidão de pessoas, eu não me sinto considerado, eu não me sinto amado, porque esse sentimento é o sentimento do excluído, é o excluído da família. esse excluído da família tem diversos outros, você pode ver que muitas vezes em família de suicídio tem outros suicídios que já tiveram antes, ou pessoas assassinadas, entende? Então, no fundo, lá na alma, a morte tem uma força, um empuxo para algumas pessoas, e isso é muito sério, e é por isso que esse amor que se despedida, é por isso que isso me chama atenção, é por isso que esse é um dos antídotos para isso, saber que a morte pode acontecer a qualquer momento, e sabendo disso, a vida ganha um grande valor, um novo valor, entende? É só para dar uma geral, assim. Muito legal, Matheus. A gente vive num momento onde os conhecimentos estão nos possibilitando cada vez mais conhecer mais sobre nós mesmos. Sócrates, lá na antiguidade, já falava conhece-te a ti mesmo, e eu reconheço no trabalho do Berti e trabalhos que a gente tem também que trazem conhecimento do cérebro, da neurociência, da epigenética, então esses conhecimentos da psico-neuroimunologia, psicologia positiva, nos levam até a entender essa complexidade que é a dimensão humana, onde nós somos capazes até de querer morrer num lugar do outro, por amor, esse chamado amor cego, é comum acontecer isso nas constelações, é possível ver esse contexto. por outro lado também nós temos esse cérebro sobrevivente que nos leva a dar muito mais atenção às coisas que nos geraram sofrimento, que não deram certo, que é exatamente essa perspectiva da forma como o ser humano se desenvolveu, ou seja, aquilo que nos gerou algum tipo de sofrimento, nós criamos memórias mais ativas para que a gente se previne, para que essas coisas não se repitam. Naturalmente que essa perspectiva de você estar lembrando o que não deu certo, ou de você também estar ouvindo muita notícia ruim, que leva você a estar incorporando a imagem de que o mundo também só tem coisa ruim, ouvindo, vendo, falando, lendo, leva as pessoas também a viverem muito no domínio do medo, não é, Matheus? E a gente tem também, hoje tem uma doença mais moderna também chamada síndrome de pânico, que a pessoa que está no estado já, ela não tem controle nenhum sobre si, ela está ali completamente dominada pelo medo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também desse contexto do medo, dentro do viés da constelação, e como é que as pessoas podem lidar, porque não é que o medo você vai deixar de ter medo, mas como lidar com o medo de uma forma proativa, sendo protagonista e não um refém, um prisioneiro desse sentimento, dessa emoção, que muitas vezes leva as pessoas até tirarem a própria vida natural. Sim. Olha, o que eu tenho visto é o seguinte, é um transtorno de ansiedade, síndrome de pânico. Daqui a pouco eu vou responder, tem uma outra pergunta aqui para ver se eu consigo responder, mas eu vou responder essa aqui. é o seguinte, o medo é uma coisa inerente do ser humano, e isso está ligado a esse olhar para a morte, porque muitas pessoas que sentem a síndrome de pânico, elas não sabem a origem, muitas vezes aquilo atinge um ápice de se manifestar como uma sensação de morte iminente. Algumas pessoas sentem, melhoramos mais muita mente, algumas pessoas sentem fisicamente como se fosse um fato, o princípio de um fato, taquicardia, falta de ar, dor no peito e tal, mas no fundo tudo isso é um medo. Tudo isso é um medo da morte. Tudo isso é um medo que algo ruim aconteça. O que é esse algo ruim que pode acontecer? É o medo da morte. Alguém vai morrer. Eu vou morrer. O que está acontecendo aqui? E eu te digo assim, o medo, ele é natural do ser humano. O medo que todo mundo sente, isso eu acho bom dizer sempre, que todo mundo tem medo. Todo mundo tem algum medo. E ele faz parte disso. E o medo é um cuidado que a gente tem. Então, por exemplo, por que a gente olha para os dois lados quando a gente traz essa vida? É o cuidado por um medo de que algo aconteça. Entende? Cada passo na nossa vida que a gente faz com cuidado é um certo tipo de medo e esse é um medo saudável. Então, a pessoa perceber o quanto de medo ela tem, reconhecer aquilo que é, ah, tem medo. Por exemplo, eu, Matheus, tenho medo de andar de montanha-russa. Eu tenho medo. Mas o meu filho, que agora tem nove anos, ele não tem medo. E eu vou com medo mesmo na montanha-russa. Porque se meu filho vai, eu vou também. Vou acompanhar meu filho. e eu vejo assim que esse medo é um medo saudável. E, ah, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de cara, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Entende? O medo faz parte. Se você fica só olhando para o medo, você perde de vista tudo o que está em volta. Então, coloca o medo do lado. Então, tá. Vamos juntos. E mostra por onde é que eu vou. E é da mesma forma que a morte. em vez de a gente ter a morte como uma inimiga, como uma parede na nossa frente, a gente ter ela como uma companheira do nosso lado. E o medo não é da mesma forma. Então, cá, para onde é que eu vou? Porque isso é uma das coisas que o Berti falava. Quando a nossa vida se coloca em risco, a morte se coloca na nossa frente. Para mostrar que a direção não é aquela. Ó, pra lá. Se passar daqui, se remota. a própria morte faz isso. E aí, a pessoa muda de direção. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas da constelação. É a gente desenvolver a nossa capacidade de perceber os nossos relacionamentos, inclusive com seres que, teoricamente, não existem. Por exemplo, o relacionamento com a morte, o relacionamento com o medo. Isso a gente faz numa constelação. uma pessoa tem medo de avião, por exemplo. Eu já contei alguns. Então, por exemplo, uma pessoa tem medo de avião. Eu sei o que é esse medo de avião. Eu posso até imaginar o que seja, mas pra cada pessoa eu não me fecho. Porque eu espero que, de repente, algo novo se mostre. E aí, eu coloco uma pessoa pra representar o medo. Ou no atendimento individual, eu mesmo faço esse olhar para mim. E aí, a gente percebe como é que o medo me olha. como é que a morte me olha. E olha, o que eu tenho visto desde muito tempo é o seguinte, desde muito tempo não, mas de alguns anos de experiência, é que tanto a morte como o medo, quando representado dentro de uma constelação, mais uma vez, eu não quero dizer que eu não quero ser absoluto, mas é o que eu tenho de experiência, quando o medo e a morte se colocam numa constelação, dificilmente eles têm uma atitude violenta em relação à pessoa. Geralmente, são pessoas que querem ser vistas. E quando a pessoa se coloca diante do medo, se coloca diante da morte, se aproxima com respeito e abraça o mundo ou abraça a morte, aquilo se desfaz dentro dele. porque ele inclui algo que ele excluía. Tudo aquilo que eu rejeito, que eu sinto medo, que eu coloco para o final, eu não quero isso. Se apodera de mim. Ganha força contrária. Eu quero empurrar isso para cá, o outro lado cria uma força contrária igual ao maior. É uma resistência. E quando eu falo, peraí, vem cá, vamos juntos, deixa eu ver quem você é. E é isso que você falou do autoconhecimento. Quando eu começo a conhecer e reconhecer, aquilo não tem mais uma função de me empurrar, e sim uma função de apoio, de fortalecer. Então, muitas vezes, na síndrome do pânico, a gente confronta, o cliente precisa se confrontar com o próprio medo para reconhecer aquele que é, perceber o que está por trás. E ver que, muitas vezes, aquilo que ela sente um empuxo, no fundo, muitas vezes, é a própria morte ou alguém que já morreu, ele pode ser colocado no coração com amor. E isso é uma maneira de responder essa pergunta que a pessoa falou. Como é que eu faço para sair daquela coisa de suicídio? Essa é uma das maneiras. Olhar o que é esse impulso que a pessoa sente em relação à morte. Entende? O que é esse impulso? isso é, em sua tradução mais literal, a constelação familiar. Reconhecer aquilo que é. Não é querer que seja diferente, mas conhecer, é o autoconhecimento, é o conhecimento das relações, é isso que você falou, Espírito Sócrates. Exatamente isso. A constelação é isso de uma maneira prática e de uma outra maneira. Está bom? Perfeito, Matheus. Bom, eu gostaria então de voltar à temática principal que trata dessa questão da despedida, da despedida, da morte, ou seja, nós todos aqui, possivelmente, a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer, mas não sabemos nem quando, nem como. Então, nós estamos aí na incerteza completa. Então, às vezes, eu fico pensando, será que é todo esse campo da incerteza que nós trabalhamos muito nesse campo de querer ter controle sobre as coisas, e a morte é uma coisa incontrolável, ou seja, que pode nos surpreender a qualquer momento, em qualquer idade. Às vezes, mesmo antes de nascer, as pessoas já morrem, então, acontece mesmo antes de sair do útero, a pessoa já... Tem até aquele caso dos gêmeos, muitos fetos morrem, que ninguém sabe nem que houve um aborto, mas aconteceu um aborto espontâneo, então... Sim, poucas horas, poucos dias. É, poucos dias. Então, isso é uma coisa muito interessante também. Então, eu gostaria que você falasse sobre esse amor que conhece a despedida, como é que nós podemos nos preparar para essa transição, ou seja, algo que é inevitável, porque o que eu vejo é que no Oriente o povo tibetano tem uma expertise muito grande nisso. Eu fiquei muito admirado com essa preparação que eles têm para a morte. Como eles trabalham com muita... Eles têm uma clareza muito grande dentro da cultura deles que nós não morremos, ou seja, eles se reencarnam, voltam numa outra experiência corpórea, o Dalai Lama é uma experiência disso. Quando morre o Dalai Lama morre, ficam ali aqueles... Os mestres ficam percebendo sinais e dois anos depois vão atrás de uma criança que tem as características do Dalai Lama e eles conseguem reconhecer ali através de objetos que eles pintam. É uma coisa muito interessante. Então, eles entendem que nós não vamos morrer, quer dizer, nós vamos ter que continuar na vida, no processo evolutivo até que a gente aprenda a superar o sofrimento. Os budistas chamam do samsara, a roda da vida. A roda de samsara. É, a roda de samsara. Então, a gente está aqui para aprender a se libertar do sofrimento. E aí a morte, como você vai dar continuidade no processo? Se você morre bem, se você morre num estado favorável, é como se você estivesse plantando sementes ali favoráveis no seu quintal, no seu jardim, onde você mesmo vai colher numa outra dimensão, numa outra experiência. Eu achei muito interessante essa filosofia do budismo tibetano. e isso leva a que eles morram de uma forma tranquila, morram, ou seja, ninguém fica retardando a morte das pessoas porque eles, na hora de morrer, é hora de morrer mesmo, está tudo bem. A questão é você morrer bem. E isso, a gente está muito distante desse processo. Então, eu gostaria que você falasse aí desse amor que conhece a despedida. Em que contexto nós, ocidentais, que não tivemos essa preparação, a gente pode lidar com a morte de uma maneira mais favorável, ou seja, não que o luto deixe de existir, porque faz parte, é uma coisa natural, mas como é que a gente pode ter uma convivência que o sofrimento também não seja destruidor, porque às vezes é exatamente a pessoa morre, a pessoa quer morrer com ele também. Então, às vezes, a morte vai dando prosseguimento dentro da estrutura familiar, gerando um sofrimento sem fim. Você vê que isso tudo é um tema que há horas e horas de conversa, e de estudo, e até a continuação. Olha, tem uma pergunta de uma pessoa aqui que eu queria já passar para você aqui. Pensar na morte não é negar a vida? Olha aqui uma pergunta. Pensar na morte não é negar a vida. Como eu disse, a morte não é o contrário. Sim, sim, sim. O contrário da morte é o nascimento. a vida é o que está entre o nascimento e a morte. Então, assim, não é a gente ficar pensando e cultuando a morte. É disso que nós estamos falando. Claro, claro. A ideia não é essa. Não, vamos lá, cultuar que a morte existe. Não. Nós temos um relacionamento com a morte, e isso vai chegar. E a gente não precisa ficar olhando para isso. Esse é o ponto. O sentido do amor que conhece a despedida é justamente nos nossos relacionamentos. justamente para as pessoas que estão passando por situações difíceis, às vezes com familiares, idosos, doentes, até jovens, que estão em risco, saberem disso. E é como se fosse, imagina uma pessoa que vem te visitar, uma pessoa que você gosta, um irmão seu, e vem te visitar na sua casa. se você tratar mal esse irmão, como é que ele vai, o que ele vai querer fazer? Não vai querer ficar. Vai querer ir embora logo. Se você não dá atenção, se você não fica, ele vai querer ir embora logo. Agora, se você tratar bem o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, numa visita, aqueles momentos em que vocês estão juntos, ela não mora na sua casa, ela não está ali na sua casa, ela está te visitando. Mas aqueles momentos em que vocês estão juntos, você sabe que dali dois dias ela vai embora. o que você faz? Aproveita e cria essas memórias afetivas, cria momentos de amor. Entende? Cria uma ligação entre vocês que é um vínculo indissolível, independente de vida ou morte. Então, esse é o sentido que eu fiz trazer do amor que foi nessa despedida, é da gente perceber que isso pode acontecer a qualquer momento e a gente não precisa ficar olhando para isso. mas a gente olhar para a vida e valorizar o tempo que nós temos vivos para amar, para reconhecer aonde está o amor. Esse é o amor que começa a despedida. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que eu gosto que está doente, meus avós, por exemplo, que já estão bem idosos e não sei quanto tempo mais eles vão estar vivos, o pouco tempo que eu tenho de ir visitá-los, presenteá-los, reconhecer o quanto eles contribuíram na minha infância, esse é o amor que começa a despedida, porque por mais que eles se vão, isso eu estou falando da minha experiência, eu gosto de falar disso, é da minha vivência, porque eu acho que o conhecimento da constelação familiar não é uma coisa para se aplicar nos outros e depois não vem. Isso é da gente. Então, ir lá, visitá-los, reconhecer tudo aquilo que eles contribuíram para quem eu sou hoje, sabe? Muitas coisas difíceis que eles passaram na vida, se eu tenho dentro de mim o conhecimento disso e ver deles, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, mas tem coisas muito difíceis dentro da história da minha família que veio através desses avós e hoje eu reconheço o quanto isso vale. Então, mesmo que eles se vão, mesmo que chegue o momento de eles irem, todo o amor que está no meu coração sabe que, por mais que eles se vão, aqui fica uma coisa muito valiosa. Esse é o amor que tem a ser despedida e cada momento que eu tenho com a pessoa que eu amo, isso me enriquece. E eu não vou fazer nada para segurá-los na vida. Eu não posso, é ter o tempo de cada um. O que a gente pode fazer, nós estamos fazendo, claro, mas nem sempre está na nossa mão. Então, a gente valorizar isso. E isso se aplica de diversas formas. Às vezes, por exemplo, uma pessoa é amigo de um suicídio, um potencial suicídio. A pessoa tem essas sensações. Esses pensamentos suicidas, eu digo para as pessoas, que é mais comum do que a gente imagina, mas nem todo mundo tem a atitude, mas é mais comum. As pessoas pensam. E aí tem várias coisas que a gente teria que explicar como é que isso funciona. Mas, às vezes, não tem o que essa pessoa fazer para segurar esse potencial suicídio, por exemplo. A não ser usar esse recurso que o Bert conta, o Bert explicou, isso está dentro de uma história. o amor que conhece a despedida. Ou seja, se esse amigo vem até mim, nós vamos aproveitar aquele momento, não para eu querer mudar ele, para ele ser outra pessoa, ou para ele não fazer, ou segurar ele, criar aquela resistência que eu estou dizendo, mas sim para que a gente use aquele momento para entre nós circular um sentimento, construir um relacionamento, um amor, que pode ser que, em qualquer momento, ele se vá. mas aqui fica dentro de mim. Está entendendo? Então, o amor que conhece a despedida é esse reconhecimento que existe isso que você está dizendo dos monges budistas, existe a morte, a gente não precisa cultuar a morte, não é disso, mas nós que estamos na vida, vamos reconhecer, valorizar e levar nos frente isso de uma forma como uma riqueza no nosso coração, como uma pedra preciosa. cada relacionamento mais difícil que tenha sido, se a gente consegue colocar um ponto de ressignificar, esse amor ganha esse valor que conhece a despedida. Então, se eu sei que o meu irmão, que o meu amigo vai embora amanhã, hoje, eu fico com ele mais presente e deixo esse amor fluir entre nós. Olha para um amigo que você sabe, ou para uma namorada que você sabe que vai embora para o dia, olha nos olhos dela e veja como o brilho é diferente. Entende? Esse é o amor que conhece a despedida. Então, quando a gente tem essa relação com a morte, tem a morte não como um deus ou algo assim, mas como uma orientação, por exemplo, para onde é que o sentido da minha vida pode seguir. porque se eu não quero estar no caminho da morte, eu quero crescer, eu quero me direcionar para o mais, eu falo para ela, e aí? Por exemplo, isso é uma das coisas que o Bert falava para fazer. Peça para a sua morte, isso tem dentro de uma história chamada O Oscar. Peço a orientação e espero do escuro uma orientação que vem como um raio clareando. E aí vem a orientação. E uma vez que eu caminho com a minha morte, que só vem na hora que for a hora, só vem quando for a hora, eu tomo uma força, a força da vida do amor que conhece a despedida, a força de querer viver e ela vai ficar aqui junto comigo e eu vou caminhando, não na minha frente, mas junto comigo como um apoio. Esse é o grande ponto assim disso, usar isso dentro dos relacionamentos como uma valorização do amor que nós sentimos. É isso. Muito interessante, Matheus, essa abordagem, porque isso nos remédia a perceber a transitoriedade da vida e a incerteza também, ou seja, a total falta de controle que nós temos sobre essa transição, quando vai acontecer, como vai acontecer. e aí esse amor que reconhece, que conhece a despedida, ele está exatamente baseado nessa premissa de que é algo que ninguém sabe como vai acontecer e que nos remete a valorizar os nossos momentos, os momentos presentes, ou seja, de reconhecer que é no aqui e no agora que as coisas estão acontecendo. Amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, não temos nenhum controle sobre isso e isso nos leva a viver com mais intensidade e valorizar o outro, as relações que nós temos e valorizar a nós mesmos. Nós estamos chegando aqui no final, tem uma pergunta aqui no Facebook da Bettina que eu gostaria de passar para você. Ela diz aqui uma dúvida. Quando ocorreu a morte de um filho? Nasceu, mas faleceu antes de completar dois anos? deu uma doença na época. O primeiro filho do casal, depois vieram outros três filhos. Essa criança pode ter uma ligação com a não prosperidade familiar, seja nos negócios, nos relacionamentos familiares? Essa é a pergunta da Bettina Ferrão aqui no Facebook. Como é que é se o filho dela... Ela perdeu um filho com dois anos, antes mesmo de completar dois anos e, pelo que estou entendendo, ela teve três filhos depois. na pergunta dela, ela está tendo uma questão de dificuldade com a questão da prosperidade, seja nos negócios ou nos relacionamentos. Ela está querendo dizer se a morte desse filho antecipado pode ter uma influência com essa não prosperidade financeira e nos relacionamentos. Isso tem alguma ligação sistêmica necessariamente ou isso não é possível trazer as coisas com clareza dentro desse contexto? Olha, eu vou responder como eu acho que o Berti responderia. Sim. No seu caso, não. No caso dela, não. No caso dela, não tem a ver. Aí ela vai ter que procurar outra causa, né? E aí ela deixa o filho dela em paz. Legal, porque aí ela está trazendo transferindo essa responsabilidade para essa história, né? Exatamente. Pode ser, pode ser. Tem que fazer uma consideração para ver e tal, né? Agora, se eu disser que sim ou se ela ficar fazendo essa relação, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Então, melhor deixar... Ou seja, investiga. Não, e ela continuar colocando esse filho no coração dela e ela sentir mais paz. Não transmitir a responsabilidade disso para o filho que não pode nascer. E vai investigar isso aí, não é, não é, Matheus? É duro, eu sei que é duro, mas é o jeito de dar. Sim, sim. Com certeza, perfeito. Eu acho que a sua resposta está perfeita. É isso aí, né? Agora, tem uma pergunta aqui, Wallace, se eu quiser responder. Vamos conversar isso com os adolescentes, por exemplo, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Conhecer o medo. Eu acho que é uma coisa importante para as pessoas, né? Então, assim, o primeiro passo para chegar no coração do adolescente é eles perceberem que nós, os adultos, que a gente tem uma empatia, ou seja, isso que você está dizendo. Você está sentindo isso assim, 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 descreve os sintomas, né? Você está sentindo assim, 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 é isso que você sente? É. Isso se chama medo. Entendeu? Então, a pessoa precisa conhecer o medo através das sensações corpóreas que ela tem. Muitas vezes. Entendeu? Antes da pessoa ter condição de olhar para o próprio medo. Entende? E aí, nós adultos, isso que você sente, eu também sinto. Eu sinto medo. Eu também tenho medo de morrer. Entendeu? Eu também tenho medo de me der certo. Eu também tenho medo de que as pessoas me julguem quando eu falo em público. Porque, às vezes, tem as pessoas que têm vergonha de falar em público. Eu tenho medo. Sim, eu tenho medo. E, olha, eu vou te falar, eu também tenho medo. Matheus tem medo. Olha, esse problema, sente o medinho. Sente ou não sente? Sim, sim, mas com certeza. Mas faz. Mas vou em frente. Vai em frente. Exatamente. Então, conversar com os adolescentes é nesse sentido, de mostrar que o que eles sentem, nós não deixamos de ser adolescentes. A gente só amadureceu. Então, nós sentimos o que eles sentem. Mas mostrar e aí indicar onde tem os recursos, onde tem as pessoas que vão dar para elas ferramentas ou condições de atravessar com medo mesmo. Entendeu? Perfeito, Matheus. É importante as pessoas saberem que nós, seres humanos, nós somos passíveis de todas as emoções, fazem parte, conviver com as emoções, muitas vezes, emoções aflitivas, destrutivas. A grande questão é não se deixar dominar, não se deixar ser refém disso, não é que você vai deixar de ter raiva, você vai deixar de ter medo, você vai... Enfim, faz parte do contexto do nosso aprendizado também evolutivo, conviver com as nossas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Então, acho que a gente está exatamente todo esse contexto desse aprendizado nos convida a conviver com as nossas imperfeições. Matheus, pode ser que caia a qualquer momento aqui no Instagram, se cair, eu vou recomeçar só para você fazer um fechamento, fazer um fechamento e deixar uma mensagem final para as pessoas, porque o Instagram ele simplesmente corta, com uma hora ele cai. Aí eu vou chamar você de novo e aí vou pedir para você fazer as considerações finais. Tem até um assunto que um dia a gente pode até falar, viu? Acho que tem a ver com isso tudo, que é a importância do luto. A importância do luto. Com certeza, com certeza. Já deixamos isso aí para uma outra possibilidade. Precisa uma explicação para as pessoas. Com certeza, né? Eu espero ter acrescentado alguma coisa ali, de ter trazido alguma experiência que possa auxiliar as pessoas, né? Claro. Eu não, como eu disse, não espero ser absoluto nem nada, mas estou à disposição. que ela vai transmitir. Ela encerrou aqui, Matheus. Eu vou chamar você de novo para você fazer as considerações finais aqui no Instagram, tá? Você faz o pedido lá de novo. Graças. Seguiu? É, já estou ao vivo de novo no Instagram. Veja aí. Ah, pronto. Pronto. É só você entrar e fazer a chamada de novo. Entrei. Deixa eu ver aqui onde é que está o seu chamado. Pronto. Chegou. O seu pedido. Ah, tudo aqui. Chegou. Pronto. Então, vamos aguardar aqui o Matheus. Vocês que estão aí no Instagram podem entrar de novo que a gente vai fazer um fechamento aqui do nosso bate-papo aqui com informações preciosas que ele trouxe aí. Está me ouvindo bem, Matheus? Sim, estou ouvindo bem. Então, eu vou pedir para você trazer, primeiro, te agradecer por ter aceito o convite. Você está aí de férias em Porto Seguro, né, Matheus? Olha, estou chegando em Porto Seguro, vou ver se a internet lá dá para a gente fazer. Que bom que deu para a gente bater esse papo aqui, né? que você aproveite bem aí as férias aí com a sua família. E eu peço para que você faça um fechamento, deixe aí uma mensagem final aí para as pessoas que estão vivendo nessa perspectiva, eventualmente, possam estar passando por algum tipo de desafio, né? Seja um suicídio na família, algum tipo de passagem, né? que esteja buscando ter uma compreensão mais ampla dentro desse processo que leve ao aprendizado, entendendo que o medo faz parte, ou seja, tudo na vida faz parte e quanto mais você rejeita, quanto mais você resiste, mais o bicho cresce, como se diz, né? Que a gente possa aceitar a vida e tirar todos os aprendizados, né? Que ela nos oferece através de grandes desafios, muitas vezes, que são oportunidades também extraordinárias da gente crescer, né? Como os tempos de crise mostram, como você falou aí, você trouxe uma frase muito bonita, então, esses tempos fortes também criam seres humanos mais fortes, né? É, é isso, perceber a gente que, muitas vezes, onde nos falta algo, onde algo que a gente precisa melhorar, também ali dentro de uma força para que a gente possa atravessar. Então, diante de uma dificuldade, seja com um familiar, seja com um amigo, perceber que ali, dentro dessa vivência que você está tendo, a pessoa está tendo, ela também tem uma força para essa pessoa, uma experiência que ela pode enriquecer a própria alma e que encontre recursos, a constelação familiar eu vejo que é um grande recurso, não coloco de maneira alguma que a constelação familiar é a tábua de salvação, é a solução para todos os problemas, nada disso. É um recurso a mais, para mim, um grande recurso que pode auxiliar as pessoas a encontrar essa força dentro de si. Essa chave não está fora, mas está dentro de si, dentro dos próprios relacionamentos, que essas pessoas possam encontrar até em outros profissionais na psicoterapia, médicos, em coaches, em pessoas que estudam, cientistas, como Wallace, conhecimentos onde possam atravessar as dificuldades com mais força, entende? Com mais força, com mais dignidade, com mais amor, reconhecendo cada momento que existe esse ciclo. E como existe o ciclo, o final do ciclo é uma morte. Enquanto não chega o final, vamos aproveitar todo o ciclo, desde o nascimento, crescimento, desenvolvimento, e esperar um novo ciclo. Eu não sei se, eu não coloco isso, sei das filosofias, como Wallace esteve dizendo, a respeito do budismo, de outras encarnações, mas eu não coloco isso dentro da constelação. Mas que a gente vê que mesmo na morte, os mortos continuam atuando na alma dos vivos. Então, que essas pessoas possam encontrar isso como fortalecimento para seguir em frente e nós estamos à disposição, né Wallace? Claro. As pessoas que precisaram, nós estamos à disposição, isso é uma profissão, é uma terapia, é um emaranhamento, mas é a missão do ajudante. Com certeza. A expressão das pessoas. Maravilha, Matheus, muito obrigado mais uma vez por ter trazido informações tão preciosas. As pessoas que têm o interesse em ter mais conhecimento sobre constelação familiar, a gente está na última semana da representação do constelar, quer dizer, na verdade, as apresentações já acabaram, mais as pessoas que tiverem interesse de ter esse conteúdo lá no nosso perfil. Entrando no nosso perfil, vocês podem clicar lá no link abaixo do meu perfil que vocês vão ter todas as informações. Foi um congresso extraordinário que eu fiz na parceria com a Helga, um pouco antes do Bert morrer. Na verdade, coincidentemente, ele faleceu no último dia do constelar, quando o ano passado eu estava nos Estados Unidos, foi algo assim surpreendente, mas para mim foi uma experiência riquíssima, ter convivido, entrevistei o Matheus na época também, então foi um aprendizado, eu que tenho já um conhecimento, acompanho a constelação há muito tempo, para mim foi um aprendizado gigantesco em várias áreas, porque a gente vai juntando as peças, vai compreendendo essa complexidade humana e como o Matheus falou, a constelação é uma entre tantas ferramentas que existem, mas é uma ferramenta que eu recomendo para vocês, quem nunca fez uma constelação familiar, quem tem interesse de fazer uma formação, então é algo que com certeza nos potencializa esse encontro com nós mesmos e com as nossas origens, os emaranhamentos e os aprendizados que todos nós estamos vivendo. Então, uma boa noite para todos vocês, boa noite a Matheus, aproveita aí as férias em Porto Seguro, esse sol do Nordeste aqui. Maravilhoso. É maravilhoso e oportunamente a gente agindo outro momento para falar sobre essa questão do luto, que é outro tema extraordinário. Então, boa noite a todos vocês, espero que esse conteúdo tenha agregado valor para a vida de vocês, que levem, que expandam, que compartilhem cada vez mais que a gente aprende. Quanto mais a gente dá aquela história, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, que você é aquele que você aprenda, que é aquele que te transforma em uma pessoa melhor, você compartilhe para que a gente possa, com a nossa transformação, com a nossa evolução, contribuir para um mundo melhor. Grande abraço. Uma honra. Uma honra. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite para todos vocês. Tchau, gente. Obrigado. Até nós.